Bebê nasce com cara de brava e foto viraliza, meme pronto, o fotógrafo profissional Rodrigo Cunstimana está acostumado a capturar o momento exato que uma criança vem ao mundo, no entanto, uma de suas fotografias nunca havia sido viralizada como a do bebê de Diana de Jesus Barbosa, do Rio de Janeiro, que na época do nascimento foi capturado com uma expressão de profunda raiva, ela arregalou os olhos, mas não chorou, o médico chegou a dizer, chora, e Isa, ela fez essa expressão séria e só começou a chorar depois que o cordão umbilical foi cortado, disse o profissional à revista Crescer, foi uma sequência de 15 fotos desde o momento em que o médico realizou o parto até o colo da mãe, durou menos de 5 segundos, acrescentou o profissional sobre o momento da imagem, Além disso, Cunstimana revelou que, devido a rapidez com que o parto foi feito, pela doutora Cristina Maciocas, ele não podia olhar as fotos e apreciar a imagem imediatamente, mas assim que saí da sala de cirurgia, mostrei, a foto, aos membros da família, todo mundo riu e disse que isso se tornaria um meme, brincou, eu pensei, que cara você está fazendo? Minha filha nasceu como um meme, disse a mãe, Isabela, quando foi batizada, nasceu em 13 de fevereiro e as lentes da câmera de Cunstimana foram uma das primeiras coisas que ela viu, dois dias depois, o repórter carregou a imagem em sua conta do Facebook, sem esperar pela onda de reações que receberia, dentro e fora do país, O impacto foi instantâneo e mais de 3 mil pessoas gostaram da publicação, que se expandiu para outras plataformas, dois dias depois, o fotógrafo enviou um post, citando quais seriam as palavras do bebê zangado, Hoje é meu nascimento e eu nem tenho roupas para esse evento, Isa se tornou viral, tornou-se um meme, acrescentou, após o episódio, Isabela não tem mais um rosto melancólico, mas simplesmente enruga a testa quando quer amamentar ou trocar a fralda, Tchau, tchau, tchau.